Música Voltamos essa semana com mais uma Agenda Cultural aqui na TV Alerj. Começamos com o Alto da Compadecida, a ópera. Inspirada na obra de Ariano Suassuna, a ópera é apresentada pela Orquestra Ouro Preto. O senhor vez é o motor do Antônio de Moraes. O motor é diferente, sou todo o padre faz. Esse já vez é o motor de Antônio de Moraes. As apresentações serão nos dias 29 e 30 de outubro, às 9 da noite, na Cidade das Artes Bibi Ferreira. A premiada companhia curitibana Trupe Avilola de Teatro estreia o seu primeiro espetáculo infanto-juvenil, O Viralata. Com muita dança e música ao vivo, a peça reflete com delicadeza sobre a importância dos afetos e da esperança na busca por um mundo mais justo e igualitário. Em temporada gratuita no Teatro Ipanema, dias 29 e 30 de novembro e nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, sempre às 11 da manhã e 4 da tarde. E para os amantes dos Beatles, segue a dica. Para Lennon e McCartney, os Beatles e o Clube da Esquina. O espetáculo celebra os eternos Beatles de Lennon e McCartney e o Clube da Esquina de Milton Nascimento. Além do repertório musical, o espetáculo traz depoimentos e histórias envolvendo os homenageados. Em única apresentação no Teatro Rival Refite, quinta-feira, dia 1 de dezembro, às 7 e meia da noite. A companhia do Sadã apresenta Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes. O espetáculo apresenta uma dramaturgia ancorada no teatro gestual, sem a utilização da voz, e traz uma mistura de dança, artes cênicas e recursos visuais e sonoros irreverentes. Em cartaz no Espaço Cultural Sérgio Porto, até o dia 11 de dezembro, quintas e sextas, às 8 da noite. Sábados e domingos, às 7 da noite. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói apresenta uma das principais coleções de arte contemporânea da Argentina. O público vai ter a oportunidade inédita de conhecer um recorte da coleção Oxenfort, na exposição Um Lento Venir Viniendo, capítulo 1. Anota na sua agenda. A mostra acontece no MAC entre os dias 19 de novembro e 26 de fevereiro de 2023. O coro sinfônico da Associação de Canto Coral canta O Messias, em Botafogo. No programa, será executada a primeira parte do oratório O Messias, de George Frederick Handel, que trata do anúncio da vinda de Jesus Cristo e seu nascimento. O Messias estreou pela primeira vez em 1742, em Dublin, capital da Irlanda. Sábado, dia 26 de novembro, às 5 da tarde, na Igreja Presbiteriana de Botafogo. A agenda cultural fica por aqui. Semana que vem tem mais. TV Alerje, o canal do povo. Tchau, tchau.